Sucesso, Cristiano Neves 15 anos do programa Cidinha Veiga Já faz tanto tempo que você não passa por essa rua Eu aqui sofrendo, morrendo de saudade sua Por que não falei o quanto mexe comigo? Te esquecer já não consigo Passe aqui nessa rua Dessa vez não vou sair daqui Hoje eu quero te ver Passe novamente nessa rua Passe dessa vez e eu quero te dizer Que o cara dessa casa vinte e oito aqui Toda noite sonha com você Passe novamente nessa rua Passe dessa vez e eu quero te dizer Que o cara dessa casa vinte e oito aqui Toda noite sonha com você Passe dessa vez e eu quero te dizer Passe nessa rua Passe nessa rua Passe 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 de novo pela rua Passe 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 Novamente nessa rua Passa dessa vez Eu quero te dizer Que o cara dessa casa 28 aqui Toda noite Sonha com você Vocês gostaram de Cristiano Neves? Obrigado Lançamento, né? Saudade de você, viu? Eu também estava, meu amor Está sempre presente aqui na frente desse povo maravilhoso Todas as vezes que eu venho É espetacular 15 anos já junto comigo, né? 15 anos E eu sempre falo, todos os lugares que eu falo Que eu passo, vocês sempre foram A primeira a tocar Cristiano Neves É verdade, você sabe que eu fiz uma entrevista Essa semana Foi com a rádio Prefácio, não foi isso? Com o Roberto Filho Nós fizemos uma entrevista E eu comentei sobre isso Que o que me deixa assim Muito feliz e muito grata Porque o Cristiano Ele tem uma gratidão no coração Muito obrigado Poucas pessoas têm E a gente sabe o quanto é bom Não porque eu tenha lançado ele no rádio ou não Mas a gratidão é que fortalece o nosso trabalho, né? Não é verdade? Eu sabia que eu mandava as pessoas ir para o Olhão Pegar a ficha, colocar lá, ligar para a rádio Boa Nova E pedir a música do Cristiano Neves Nós fizemos uma madrugada inteira com o Cristiano Neves, né? Cinquenta e três Isso, eu gravo três por ano Dois, três Eu estava falando com o Rick aqui, ó O filho do Amado está aqui do lado Eu estava falando com ele que a minha vida está em estúdio Eu não gosto de gravar um por ano não Porque o pessoal, eu acho que esquece, né? É verdade, você grava direto, né? Direto, estou sempre no estúdio gravando É por isso que é esse sucesso que é Graças a Deus, né? Estou fazendo o meu trabalho, né? É verdade Mas agora nós temos um convidado, né? Um convidado, né? Que vai cantar Isso Vamos receber agora Ele que fez essa parceria maravilhosa com o Cristiano Neves E também é o lançamento da gravadora Chororó Do Zé Augusto, presidente que está aí Nós vamos receber